Agora a gente vai falar de coisa boa, valorização do nosso país, valorização da nossa música, do que a gente tem de melhor, da nossa arte. No dia 30 de setembro, o Teatro Municipal vai receber um projeto muito bacana que você vai conhecer a partir de agora, que se chama Brasileiríssimos. Olha que coisa bacana, né? Estamos falando aqui do 7 de setembro, valorizando o sentimento de patriotismo. E por que não temos que valorizar e lutar pela nossa cultura, que é uma das melhores do mundo, tá? Eu estou recebendo a Mariana Pereira aqui, que vai nos explicar bem o que é o Brasileiríssimos, né, Mariana? Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. É claro que nós temos que valorizar a nossa música, né? Com certeza. Mas me diz um pouco como é que você criou esse projeto, de onde vem. Então, parece até que a gente combinou pelo que você estava falando aí. Estava falando da data, né? É verdade. Na verdade, não surgiu por causa do 7 de setembro em si. Esse sonho do Brasileiríssimo já vem aí de algum tempo, mais de um ano, na verdade. Que legal. E o Brasil, ele tem passado por momentos muito complicados, né? Com relação à corrupção, a essa roubalheira toda, um certo descaso com o nosso país. E as pessoas, elas têm colocado uma lente de aumento nesses problemas do Brasil. Realmente, existe o problema, precisa ser resolvido o problema do Brasil hoje em dia, para que a gente volte a ser um país excelente. Mas eu acho que o Brasil tem muita riqueza que não está sendo vista, não está sendo explorada, não está sendo vivida. Nós somos um país muito rico e, principalmente, com relação à nossa cultura, nossa música, sabe? Nós somos um país grande em extensão e grande em cultura. Maior ainda em cultura. Maior ainda em cultura. Maior ainda do que as nossas fronteiras. É, e eu quero muito mostrar que o Brasil, ele pode melhorar, ele pode ser um país melhor através da cultura, através da música, através da arte. A arte pode, sim, mudar essa realidade, sabe? Pode mudar a educação, pode mudar muita coisa. Então, o meu sonho é levar realmente essa mentalidade cultural e artística. Pois é, mas é verdade, gente, pode parecer piegas você falar que não existe mudança sem a cultura, que não existe mudança sem a educação, mas, na verdade, não é uma constatação simplória. Na verdade, é a realidade mesmo. Se você não incentivar a cultura, se você não incentivar a educação, não tem como mudar. A gente está vendo um pouco da produção, né, Mariana? Me fala um pouco também do repertório, como é que é a escolha do repertório, que eu sei que é vasto, né? É, é bem vasto. O repertório desse show, ele faz um passeio, assim, por alguns períodos bem importantes do século XX do Brasil. Terminando ali na década de 80 com a ascensão do rock, né? E a gente passa por alguns períodos bem importantes, inclusive a gente passa por períodos críticos da história do Brasil, como, por exemplo, o período da ditadura militar, né, que todo mundo lembra. Todo mundo conhece, todo mundo estuda. E, assim, muito mal comparando, porque não é o que a gente está vivendo hoje, né? Estamos também vivendo um momento crítico, mas não é como da ditadura. São realidades muito diferentes. Mas, assim, naquele período, que foi um período muito crítico, as pessoas, elas gritavam, elas se manifestavam, elas se revoltavam através da cultura também, né? Tanto que muita gente foi exilada aí por causa disso. E eu acredito que aquela realidade foi mudada também, porque a galera se manifestava dessa forma, né? Fazendo músicas e fazendo poesias por aí. O maior incômodo do regime ditatorial do país era a música, gente. A música era o calo no pé desses caras, né? Que achavam que eram os donos do país, né? E os músicos insistiam, não, você não é dono, nós temos uma produção aqui, o país é grande, nós somos maiores que vocês. E, aos poucos, através da cultura, a gente conseguiu romper esse mal, esse grande mal do nosso país, né? E se não fosse a produção de Geraldo Vandré e de muitos outros, né? Verdade. O que seria do nosso país hoje, né, gente? Se não fosse essa resistência toda, se não fosse essa colocação cidadã tão grande, né? A música tem esse papel, né? Sim, então a ideia do show é exatamente mostrar o papel da música na nossa sociedade em vários períodos do Brasil. A gente vai começar lá com o samba, que é a nossa raiz, né? Vai passar aí por Bossa Nova, vai passar pela música regional, né? Vai passar pelas músicas aí do período militar, vamos chegar no rock and roll. Então a gente vai ter bastante coisa. É uma viagem gostosa. É uma viagem muito gostosa. Agora, Mariana, a nossa música, né? Você falou que acabou tendo uma lente de aumento na questão da crise, uma potencialização de tudo isso. Nesse mesmo momento, a gente tem uma fase da música popular brasileira bastante interessante, né? De figuras novas, de estilos novos. Como é que você vê hoje a música popular brasileira? Eu vejo exatamente isso. A gente continua tendo muita riqueza na nossa música. A MPB, ela tem surgido, como você disse, com novos nomes, né? Nomes contemporâneos aí, não desmerecendo os antigos, até porque eu sou apaixonada também. Claro. Não podemos esquecer os clássicos, né? É, sou apaixonada pelos clássicos. Mas tem novos nomes da música popular brasileira, que eu já sou muito fã. Tem alguns até que são pouquíssimo conhecidos, né? Tem o Luiz Chiari, que eu gosto muito, assim. Ele já fez alguns trabalhos com a Maria Gadu, que também é uma nova MPB. Tem o Marcelo Genesi, que é ótimo. Então a gente tem aí muita gente boa no Brasil surgindo, né? E uma renovação, né? Muito grande. Uma renovação, exatamente. Agora, a Teresópolis também, Mariana, é um grande celeiro, né? De bons músicos, né? Sim. Nós temos aqui estúdios maravilhosos, temos produção maravilhosa. Como é que você vê também a nossa cidade nesse cenário produtivo? Você é um desses talentos, mas eu queria que você falasse um pouco do cenário da nossa cidade. É vasto, assim como todo cenário do Brasil, né? A gente tem aí várias bandas de rock muito legais. Eu gosto muito de algumas bandas aqui da cidade. A gente tem a galera da MPB, a gente tem a galera do pop internacional. Então eu acho muito bacana que tem para todos os gostos aqui em Teresópolis. Está misturado. O negócio está misturado aqui e isso é bom, né? Isso é ótimo, na verdade. E o mais bacana é que, geralmente, nós músicos aqui de Teresópolis, nós nos respeitamos muito, sabe? Isso é legal. Eu nunca percebi, pelo menos não, na minha realidade, eu nunca percebi uma rixa, sabe? Ou uma competição. Nunca percebi isso. Acho que aqui todo mundo percebe que tem lugar para todo mundo, todo mundo se ajuda. E os músicos se apoiam também, né? Você vê muitas pessoas. Alguns músicos mais conhecidos aí estão em outras bandas, né? Estão em outras apresentações. Isso é legal. Essa cooperação também é bacana. Sim. Eu, por exemplo, faço parte do grupo vocal Moças, né? Aqui de Teresópolis. Nós somos seis meninas. Éramos sete, mas uma teve que sair. E quando eu comecei a falar sobre o meu show, elas super apoiaram. Não ficou aquela coisa, ah, Mariana vai fazer um show sozinha. Muito pelo contrário. Vai fazer um show sozinha, carreira solo. Elas apoiaram demais. E, mesmo assim, eu continuo fazendo parte do Moças. E é dessa forma aí que está rolando. E como é que você começou na música, né? De onde veio? É... No chuveiro, pequenininho? É, cedinho. Na verdade, cedinho eu comecei a fazer aula de música. Ah, que legal. É... A minha família sempre me apoiou nesse sentido. Mas trabalhar com música faz pouquíssimo tempo. Eu trabalho com música tem um ano e meio, mais ou menos, né? Antes disso, a música era um pouco um hobby. Mesmo eu tendo estudado bastante e tal, a música era um hobby pra mim. Mas até que chegou um momento que... Aí a paixão falou mais alto. Falou mais alto. Eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida mesmo. Não me arrependo nem um pouco. Muito pelo contrário. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Que bom. A escolha de viver daquilo que eu realmente amo. E um palco como o Teatro Municipal, de volta, né? Sendo ocupado pela nossa cultura, pelo nosso teatro, pela nossa música. Como é que você vê esse espaço, né? Num momento, inclusive, que a gente perde um grande palco, que é o Sesc, né? Que vive esse momento triste. É, o Sesc realmente tem fechado um pouco as portas por conta de alguns problemas, né? E eu tô achando muito legal, assim, que o Teatro Municipal tem trazido muitas atrações, né? Eles reformaram o teatro, se eu não me engano, ano passado. Pois. E acho que praticamente todo fim de semana tá tendo atração. Teatro, show. E tá sendo muito bacana. Existe um esquema facilitado pra gente usar o teatro. Não é difícil usar o teatro. Existe uma burocracia, mas não é uma burocracia difícil. Então, nesse sentido, eu preciso muito agradecer a Prefeitura de Teresópolis. Eu sei que existem alguns problemas, né? Que já foram falados aqui. Mas, nesse sentido, eu preciso muito agradecer a Prefeitura, porque... Claro. É muito bacana eles estarem abrindo esse espaço aí pra gente. É verdade. Os artistas de Teresópolis. É muito positivo, né? Ô, Riga, coloca na tela o cartazinho pra gente lembrar de novo de pra você convidar os Teresópolitanos a participarem desse grande evento que é o Brasileirismo. Estão todos convidados a participarem do show com a gente, a fazerem esse passeio pela história do Brasil aí, essa breve história do Brasil do século XX, através da música. Cantar lá muito com a gente. É dia 30 de setembro, às 8 horas da noite, no Teatro Municipal. E lembrando que o teatro vai abrir uma hora antes, às 7 horas, porque vai ter crepe urbano lá pra galera. Olha, vai ter crepe urbano. E é sempre muito bom, né? É, quero agradecer até o apoio do pessoal do crepe urbano, que vai estar lá fazendo esses crepes super brasileiríssimos pra gente. É verdade. Eu posso fazer outros dois agradecimentos? Mas, é claro, é caso do outro. Quero agradecer também ao pessoal do Camarim, que vai me arrumar, né? Gente fera. Para o show, sim, lá só tem fera, né? O Velmon e a Kaline, que vão ajudar lá a fazer a minha produção. Agradecer aos apoiadores também que estão como pontos de venda. O Instituto de Artes, a Ana Presentes e a Casa do Café, aqui de Teresópolis. São os lugares onde a gente tem ingresso vendendo. É isso aí, gente. Vamos consumir nossa cultura e vamos prestigiar a Mariana, que com certeza vai ser uma grande viagem aí pra você, uma viagem musical. Com certeza você vai sair de lá bem diferente do que você entrou, né? Sem dúvida nenhuma. Obrigado, Mariana. Muito obrigado pela tua participação. Parabéns pelo projeto. E que você arrebente lá nos nossos palcos. Muito obrigada. Eu que agradeço aí pelo acolhimento do Diário. É isso aí. Gente, e vamos fazer um intervalo rapidinho, coisa rápida, né? Como eu falei pra você, hoje o programa tá repleto de boas atrações. Daqui a pouco você vai conhecer um pouco sobre um evento de dança do ventre. É isso aí. Cultura. Vamos espalhar cultura nessa cidade que a gente tá precisando. Intervalo comercial. Daqui a pouco a gente tá de volta. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí